Infelizmente, coloca Tati esse simão aqui porque nós já sabemos que final de ano um dos problemas, um dos BOs mais atendidos pela polícia são os furtos, invasão à residência, arrombamento, porque infelizmente muitas famílias viajam e aí a bandidagem também fica de olho, né Tati? Sim, Rude, exatamente, neste período do ano são casos como esse que aumentam em toda a cidade, Três Lagoas não é diferente, muitas pessoas viajam e os ladrões aproveitam para invadir esses imóveis ou pelo menos tentar invadir, né? Aí vale aquela dica que a Polícia Civil sempre passa para a população, né? Vai viajar, vai passar um fim de semana fora, se puder pedir para algum vizinho, algum amigo, algum familiar que vai ficar na cidade passar em frente de casa, acender uma luz, dar uma visitada, né? Deixar a chave com esse familiar é sempre bom. Mas vamos às ocorrências, né? Um pequeno, um rápido, aliás, um rápido saldo de como que foi o fim de semana, porque este fim de semana de feriado prolongado, né, fim de semana de Natal, nós tivemos cinco ocorrências de furto aqui em Três Lagoas, duas delas foram de tentativas, viu? Um dos casos, Rude, foi no bairro JK, por volta das quatro da tarde, o ladrão quebrou a janela de vidro da casa para tentar entrar, mas por sorte aí o vizinho, que a gente acabou de falar, um vizinho ouviu o barulho e começou a gritar a famosa frase, pega ladrão, pega ladrão. Com medo de realmente ser pego, esse ladrão saiu correndo, entrou dentro de um carro que já estava do lado de fora, aguardando por ele, ali próximo a essa casa e graças a esse vizinho, o ladrão não levou nada da casa. Mas essa, Rude, infelizmente não foi a mesma sorte de um outro morador no bairro Nova Três Lagoas, aqui em Três Lagoas também, né? No domingo, esse morador saiu de casa e não trancou um dos cômodos, olha só, um pouco de desatenção desse morador e teve um desfecho diferente, né? Ele saiu, segundo ele, foi rápido o que ele precisou fazer e por isso ele não trancou um desses cômodos. E quando ele voltou, ele percebeu que a caixa de ferramento que ele tinha havia sido furtada, isso em pouquíssimos minutos, segundo ele relatou para a PM, viu? E lá no bairro Jardim Rodrigues, também aqui em Três Lagoas, no final de semana, uma moradora levou um baita susto. Imagina a seguinte situação, você, Rude, está lá de boa na sua casa, dormindo, quando houve um barulho vindo do telhado da sua casa. Foi essa a situação dessa moradora do bairro Jardim Rodrigues. Ela estava dormindo, ouviu um barulho vindo do telhado, foi checar o motivo desse barulho, estranhou isso e se deparou com ninguém mais, ninguém menos que um ladrão no telhado da casa dela. Ela também começou a gritar, pedir socorro e mais uma vez os heróis na história foram os vizinhos que acordaram e conseguiram capturar o ladrão. Aí quando a polícia militar chegou, foi acionada e quando essa equipe da PM chegou, pôde pegar esse ladrão que estava tentando invadir a casa dessa moradora e registrar a ocorrência de furto. Neste caso, tentativa de furto.